seis passos para iniciar um negócio de consultoria se você tem o desejo de se tornar consultor empresarial viver do seu conhecimento fazer o seu próprio horário ser dono da sua própria a sua própria agenda eu te garanto que esse vídeo vai te dar bons insights ou pelo menos vai te dar um direcionamento bastante claro de por onde você pode começar e o primeiro passo é transformar aquilo que você sabe em um produto sim algo que você possa comercializar então você precisa definir uma proposta de valor uma proposta de transformação para o cliente que você quer atender para a empresa no nicho que você pretende atender aquilo que você sabe resolve o problema de algum empresário em determinado nicho se você tem afinidade com atividade empresarial você consegue claro ajudar esses empresários ajudar essas empresas a obterem melhores resultados mas pra isso você precisa transformar o que você sabe em um produto a palavra chave aqui na verdade a pergunta chave aqui é qual é o problema que você resolve o qual é o problema que você consegue resolver e que ajuda o empresário é importante nessa etapa você levantar quais são as dores que o empresário no nicho que você quer atender sofre quais são os problemas corriqueiros que ele tem ali e que com o seu conhecimento você consegue resolver é assim que você começa a desenhar a sua proposta de valor para transformar aquilo que você sabe num produto vendável que você possa comercializar que faça sentido para o empresário então o primeiro passo é desenhar sua proposta de valor com base no problema que você sabe resolver estruturando ali os meios através dos quais você vai resolver esse problema para o seu cliente o segundo passo depois que você já tem ali claro né que você já tem bastante clareza sobre qual é o problema que você pretende resolver nas empresas você precisa criar uma mensagem poderosa que explique em poucas palavras para o empresário qual é o problema que você resolve isto é a sua promessa qual é a promessa que você vai fazer para o mercado que você vai prometer para o empresário como que você vai prometer isso vou te dar um exemplo aqui de uma de uma promessa interessante como aumentar os seus lucros em até 20% com muito mais eficiência e menos esforço bom essa é uma promessa bastante boa mas você tem que desenhar a sua promessa você tem que construir a sua promessa com base no problema que você resolve com base nas suas competências nas ferramentas que se vai utilizar e aí sim desenhar em uma uma promessa que seja atrativa e que o empresário em poucos segundos ouvindo a sua mensagem já entenda que você tem os meios para resolver o problema dele então defina a sua promessa depois que você desenhou a sua promessa você precisa construir um processo um processo de entrega dessa promessa já que você fez uma promessa para o para o você prometeu e aí é a hora de construir o seu processo um passo a passo que você vai fazer dentro da empresa para gerar aquele resultado que você prometeu você garantiu ao empresário que conseguiria fazer então é a hora de desenhar o seu processo de quais são os elementos de entrada né mas são as informações que você precisa o que você precisa coletar de informações para construir ali um caminho e tirar o empresário daquela situação para qual ele te contratou então é assim que se desenha um processo quanto tempo vai levar quais são as ferramentas que você vai utilizar quais são as etapas desse processo qual é o começo meio e o fim então esse é um passo também muito importante que é desenhar o seu processo de entrega para garantir que você de fato vai entregar aquilo que você prometeu o terceiro passo é você precificar o seu processo você precisa dar um preço eu costumo defender que o processo ele deve ser vendido por completo você precisa vender o pacote completo muitos consultores trabalham por horas cobram seus honorários a partir das horas de trabalho horas de visita na empresa eu já atuei assim também durante um tempo hoje eu prefiro vender os meus processos eu tenho por exemplo o empresas aprendentes é um processo de consultoria que dura 12 meses e eu negocio com o empresário sempre o processo completo ele pede desconto e a gente entra na negociação eu peço uma parte à vista já que ele quer o desconto ele precisa pagar 40% do processo antecipado e aí a gente a gente consegue algum desconto enfim entra-se ali numa negociação mas sempre no valor global porque é mais fácil para mim precificar a transformação que eu gero para o cliente o valor que eu gero para o cliente dentro de um processo se eu for cobrar só por horas é mais complexo ali a avaliação dos resultados que eu gero para o cliente mas isso é uma opção minha você pode adotar também o preço de horas mas o fato é que de um de um jeito ou de outro você precisa precificar o seu atendimento precificar a sua consultoria o trabalho que você vai fazer lá depois que você precifica é importante você escrever uma matriz de publicidade você tem que ter uma matriz de publicidade de comunicação que vai orientar tudo aquilo que você vai dizer a respeito do seu do seu trabalho ou no e mail que você envia numa carta proposta no seu portfólio talvez no seu site numa página de vendas enfim você precisa ter uma matriz de publicidade com mensagens poderosas com palavras-chave que expliquem o teu processo e que faça o empresário entender que você resolve o problema dele que você resolve a dor que ele está sentindo na lá na empresa dele e essa matriz ela vai orientar toda a sua comunicação em todos os meios em todos os pontos de contato que você tiver com o seu cliente então depois que você define a sua mensagem que você já definiu ali a sua matriz de publicidade é hora de você fazer o seu marketing definir como você vai fazer essa mensagem chegar ao público certo definindo também claro o seu cliente ideal que é o meu cliente ideal e como é que eu faço para a minha mensagem chegar mais rápido e ser clara para esse cliente ideal exatamente o cliente que eu estou buscando é muito importante que você faça isso você crie uma estratégia de prospecção que seja adequada para o nicho e para o cliente para aquele perfil de cliente que você quer atender vai prospectar por telefone vai prospectar na internet vai ter um funil de vendas vai ter mensagens automáticas vai fazer retarget e mail marketing vai prospectar visitando cliente oculto conheço consultores que fazem cliente oculto vão na empresa e aí se passam por cliente observam ali o os pontos falhos depois chama o gerente diz olha eu entrei aqui para fazer uma compra eu sou consultor empresarial e identifiquei esses pontos aqui que no seu atendimento que são pontos de melhoria a gente pode melhorar isso você tiver interesse em conversar mas eu posso agendar uma visita se você quiser me receber ea gente conversa esse é um papo você pode ter numa loja de varejo por exemplo loja de calçados e aí assim é uma maneira de você prospectar também então defina como que você vai prospectar definam seu marketing defina como que você vai fazer suas vendas e por último para finalizar qual será a sua forma de atuação a sua estratégia de atuação como é que você vai atuar como autônomo como pessoa jurídica vai abrir uma lei vai abrir uma empresa limitada você pretende atuar através de uma instituição interveniente como sebrae instituto eval do lote federação das indústrias cdl ou você vai direto para o mercado fazer as suas próprias prospecções isso tudo faz parte da estratégia você vai ter um sócio talvez um sócio seja interessante para te ajudar aí na na divisão das atividades não é um sócio representa uma força importante também no trabalho aí da consultoria então enquanto você faz ali uma determinada situação você cuida de determinado aspecto do negócio o teu sócio cuida de outro aspecto talvez até interno talvez esse sócio nem seja consultor pode ser que seja um sócio apenas para cuidar ali da parte operacional da consultoria você vai usar um call work você vai alugar uma sala vai ser home office sim você pode ser home office dependendo das regras da prefeitura no seu município você pode ter um escritório na sua casa e assim você reduz os custos aí com o aluguel com pagamento de de call work por exemplo na hospedagem do endereço fiscal tudo isso faz parte aí da definição da sua estratégia de atuação então eu espero que esse vídeo tenha sido útil mas se você precisa de uma ajuda mais específica aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para a página oficial do meu treinamento de formação de consultores lá eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo que você precisa saber e entender para ter sucesso na consultoria empresarial por hoje era isso grande abraço e até a próxima